Olá, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma das pessoas mais importantes que já fizeram parte de Dr. Who, que geralmente a gente sempre fala sobre os showrunners da série, os atores que interpretaram o Doutor, as companhias, mas a gente nunca fala sobre os diretores e diretoras que a série teve. Então aqui nesse vídeo em específico eu quero falar sobre a Rachel Talalay. Ela é uma diretora americana que participou de Dr. Who desde 2014, dirigindo os episódios do Peter Capaldi com Steven Moffat de showrunner. E recentemente, no dia 16, ela fez aniversário, então eu queria já trazer esse vídeo para homenagear ela, que já tem um tempinho que eu estou querendo falar sobre ela e sobre como ela é importante em Dr. Who e como ela deveria voltar para a série, porque ela deixou realmente uma marca nesses episódios que ela dirigiu em toda essa era do Peter Capaldi. Então a Rachel Talalay, primeiro, eu queria dizer que ela transformou Dr. Who em arte mesmo, porque lá em 2014 ela chegou dirigindo os episódios Dark Water e Death in Heaven, que foram os dois últimos episódios da oitava temporada. São episódios que trazem um visual bem diferente para a série, mas o mais importante é como eles trazem homenagens a momentos antigos da série. Então, por exemplo, na cena do Cyberman descendo as escadas, tem referências a momentos da série clássica. Mas aqui só foi o início da Rachel Talalay como diretora. Eu acho que o principal dela, o que fez ela realmente mostrar a habilidade dela na série foi em Heaven Sent, em Hellbent, lá no final da nona temporada, quando a gente viu aquele episódio incrível, né? O Heaven Sent foi feito em uma só locação ali naquele castelo e teve só o ator, né? O Peter Capaldi, 90% do episódio foi apenas o Peter Capaldi ali. E a direção da Rachel Talalay, dá pra ver como ela trouxe algo completamente novo e muito criativo. Porque imagina só você ter que dirigir um personagem, um lugar só e ter que criar algo extremamente criativo. E foi o que ela fez. Ela trouxe, junto com o Peter Capaldi na atuação dele, junto com o Steven Moffat no roteiro, eles trouxeram não somente um episódio de Doctor Who, mas Heaven Sent pra mim é algo um pouco além de apenas um episódio. Ele transcende um pouco isso, porque é um trabalho que conta histórias de perda e de alegria e de cansaço, né? Do doutor cansado de viver e querendo desistir, né? E ele sempre buscando uma força pra lutar mais. E tudo que acontece nesse episódio é de uma direção incrível. A montagem também das cenas do doutor quebrando a parede, tudo. Então aqui a Rachel Talalay trouxe um episódio maravilhoso que, em todas suas limitações, né? Ela faz algo extraordinário. E aí a gente vem pro Hellbent, que é o episódio seguinte também. Ela mostra Gallifrey de uma forma que a gente não tinha visto antes. É algo incrível, é lindo. Cada cena, tanto do Heaven Sent quanto do Hellbent, cada momento poderia ser impresso e colocado na parede, tipo um quadro. Porque é realmente muito bom. É uma direção maravilhosa. E na décima temporada a gente vem pros dois episódios. World and Nothing Time e The Doctor Falls. Mas eu quero destacar o The Doctor Falls porque a gente tem uma das cenas mais icônicas, eu acho, que aconteceram até hoje em Doctor Who. Que foi aquele momento que o Cyberman da Bill carrega o doutor no colo. E a gente tem aquele quadro incrível do doutor e tudo cinza ao redor. Aquele momento definiu pra mim a Rachel Talalay como diretora de Doctor Who. Então a Rachel Talalay foi uma diretora incrível pra Doctor Who e eu queria muito que ela voltasse pra série na era do Chris Tivno. Pra gente ver essa criatividade e esse visual tão vivo e que conta a história. Não é apenas uma filmagem, não é só apontar a câmera e gravar. Ela traz algo e cada cena funciona pra que a história seja contada, pra que a história vá adiante. Ela também dirigiu Twice Upon a Time, o último episódio do Peter Capaldi. E tudo ali faz sentido e é tudo muito lindo. O jeito que ela dirige é muito lindo. E tem aquelas cenas, por exemplo, lá quando os soldados começam a cantar a música de Natal. E o doutor e toda a solidão desse doutor. E como essa solidão é demonstrada nessas cenas que ela dirigiu, faz tudo ficar melhor ainda. Então eu acho que ela deveria voltar porque eu sinto que nessa era do Chris Tivno falta alguém que dirija os episódios com tanto carinho e que tenha essa visão artística de Doctor Who que acabou se perdendo. Eu acho, pelo menos, que acabou se perdendo um pouco. Então era isso. Eu só queria fazer um vídeo sobre a Rachel Talalay porque eu acho que ela mereceria voltar pra Doctor Who sempre. Independentemente se trocou o showrunner ou não. Porque eu acho que ela foi a diretora que realmente mostrou como deveria ser. E, infelizmente, ela saiu e isso é uma pena. Mas é isso. Muito obrigado por assistir. Diga nos comentários tudo o que você acha. Se você gosta dos episódios dirigidos por ela. É isso e até o próximo. Tchau. Tchau.